As quatro da madrugada Horário de verão E ela chega encantada Arrepio, arrastão E me arrastou Noites assim, todos afim Todos afim de tudo Então é sábado e tanta gente Querendo acreditar Em falas, nifas, duendes Em sereias do mar Noites assim, todos afim Todos afim de tudo E eu te amo Noites de um mágico encontro Noites assim, todos afim Todos afim de tudo E eu te amo E foi tudo tão bonito Que eu custo acreditar Noites assim, todos afim de tudo E eu te amo Noites assim, todos afim de tudo Noites de um mágico encanto Noites assim, todos afim de tudo E eu te amo Noites assim, todos afim de tudo